Bom, e agora eu tenho o prazer de conversar com o grande Raimundo Sodré, que na semana que vem completa 60 anos de idade. Boa noite, Sodré. Boa noite. Tudo bem? Parabéns. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui no Soterópolis. Eu que agradeço, porque esse programa eu sempre vejo e adoro ver a TV educativa. E aí, 60 anos, Sodré, 1947, 23 de julho de 1947, nascia... Agora sou sexo, exagerário, né? Você nascia em Ipirá, não é isso? É, 1947. Como é que foi isso, Sodré? Quase minha mãe do seu candomblé, até de manhã, dia 22 e 23, e nasceu eu, pulei lá e já saí, me botaram já na bacia de Oxum, me deram banho, e eu tô aqui sambando, meu pai de São Tomaro, né? E eu vinha pra cá estudar, estudava em Salvador, e todo final de semana eu ia pra São Tomaro, e foi aí que eu, Jorge Portugal, Roberto Mendes, aí começamos a criar aquela... Você encontrou essas duas figuras. Meu Deus do céu. E aí entrou essa história do samba chula, né? O samba chula. A gente não tinha nem ideia disso, a gente fazia naturalmente, né? Porque era coisa cultural, o sangue, né? O sangue, né? É, porque eu fui... Minha mãe me ensinou a tocar violão já tocando chula, né? A gente ficava brincando lá com a chula. O pessoal fala que toca a chula, o violão, você fica fazendo cosquinha no violão, né? Também, né? É, eu tenho aqueles... os tocadores que trabalham com barro e com a cerâmica, né? Então, com os dedos duros, eles fazem um jeito de tocar, uma debulhada bonita. E aí esse ritmo bem, assim, alegre pra cima, né? Pois é, então a gente pensava assim na música do Recôncavo e música do Sertão. Por isso, nosso primeiro espetáculo no Ikiba foi o Recôncavo, né? Então... Isso que é, setenta e quanto? Setenta e cinco. Setenta e cinco. É, aí setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete. Aí tinha Rubem Dantas, que hoje tá com o Ticoria, que foi pra... Olha só. A denúncia também, né? Por todo mundo... Depois pegou seu Rubem, Roberto Menino, foi pro um lado, Jorge Portugal pro outro, depois eu fui parar na França, enfim. Você foi pro Rio de Janeiro, primeiro. Primeiro foi pro Rio de Janeiro, é. E aí compôs a Massa, que todo mundo conhece. É, a Massa foi aqui, composta aqui. Composta aqui, mas lá que foi no Rio de Janeiro. Lá foi, que... Foi em 80, né? Em 80. O festival. Quer dizer, 27 anos já, né? E graças a Deus, ela até hoje me sustenta. É. Essa... É a Massa... E aí, você tocou pra grandes plateias por conta da Massa, né, Renan? Foi. E ainda toco até hoje, graças a Deus. Que legal. Agora, você tava me contando que a Massa, além de tudo, ela te salvou da Medicina. Também, também, né? Você estudava Medicina. É, eu ia estudar Medicina, mas aí eu cheguei lá e recuei, né? Porque a gente não tinha condição, não tinha essas coisas assim de bolsa de estudo. Essas coisas assim... Pra que ter bolsa de estudo, tinha que ter aquele que chamava um pistolão, né? Então, e aí, pronto, eu fui correr atrás, né? Que minha mãe não queria nunca que eu trabalhasse, né? Apesar da gente não ter o que comer em casa, mas ela não queria que eu trabalhasse, porque se ela dizia... Se um minutinho pegar no dinheiro, ele não vai querer estudar. Ele tem que ser doutor pra me tirar a gente de dez... E eu estudava, tirava dez... Era um bom aluno mesmo. É, eu estudei no Pinto, né? No ginásio em São Caetano. Manda um beijo pra esse pessoal maravilhoso. Que começou na Caperene em São Caetano, eu estudei na Escola Tomé de Sousa. E lá, eu já cantava com oito anos, eu ganhei prêmio na Escola Tomé de Sousa, cantando música de Gonzagão. Que era meu ídolo mesmo. É meu ídolo. Seu primeiro compacto na Poligrana, no Rio de Janeiro, foi cantando música de Luz Gonzaga. É, de São Paulo, no Continental, cantando, né? Ah, de São Paulo, no Continental. Que bacana. Bom, e aí, depois, no Rio de Janeiro e tal, você passou dez anos na França? Exatamente. E lá foi muito bom, porque de lá eu conheci países maravilhosos, no Marrocos, Grécia, até a Índia, estive na Índia. E isso me reforçou a ideia de que a massa é massa mesmo. Entendendo? Esse recôncavo, esse sertão, liberam assim. Regue e compasso. Regue e compasso. Rapaz, eu tenho o maior orgulho. Eu posso não ser rico, eu não sou rico, graças a Deus. Não sou rico, porque eu tenho até medo, né? Que dá câncer, não estou preocupado com o dinheiro que o mundo vai levar, não sei o quê. Mas eu tenho essa riqueza cultural que isso, puxa, eu vou levar. E deixo para meus filhos, tem Inaê que está continuando aí, perigo. Ah, está seguindo aí, tem os filhos. Estão seguindo, é. E a bacana, Sobrei, é que a sua música, além de essa coisa do samba chula, do recôncavo, você também tem uma pegada sua, você tem um jeito particular de cantar, enfim, de compor. Exato. Tem muitas pessoas que eu gosto, eu te falei muito de Avenida Emoção, por exemplo, uma música que tem muito a ver aqui com a cidade, com Salvador, né? Sim, sim. Não tem essa coisa do... Então você é um cara bem versátil. E o seu último disco, o Dengo, que você lançou, você está relançando agora. Estou relançando, é. E aí, chegando aí com uma nova roupagem, as músicas. Uma nova roupagem, deu uma arrojada muito boa. Até a ordem musical ficou, a gente, quer dizer, eu mudei não, o Pardal, e o Pardal, se com o maior carinho, o Pardal é americano. Fez uma remixagem, então. Exatamente, remixou, bolcha, né? Remixamos e remasterizou. E vamos levar um produto maravilhoso para a Alemanha. E vamos para o brasileiro também, né? Que vai ser distribuído, vai ser distribuído. O Bongo, né? Que é um distribuidor americano. Mas tem uma boa distribuição. Percorrendo o mundo, como sempre, né? Esse ano do javali, né? Então, graças a Deus, foi um javaliniano. Será que você pode, então, mostrar alguma música desse CD Dengo pra gente? Claro, Magnetismo, que é minha de Rocky Carvalho. Aquela, eu li lá, é... Ah, avisa lá, avisa lá. Avisa, é. Parceria boa. Rockinho, grande beijo, meu irmão. Essa é a chora bem, e pira... Titi, titi, titi. Titi, titi, titi. O amor nasceu do pulsar, do luar, na brisa, no vento. O amor nasceu do pulsar, do luar, na brisa, no vento. O amor nasceu do pulsar, do luar, na brisa, no vento. O mar de estrelas, o céu é o dourado sol. O mar de estrelas, 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 o mar de estrelas. A música do último CD, Dengo. Sim, mas antes da gente acabar aqui, tem que falar duas coisas. Você está indo viajar para a Alemanha. Sim, precisamente para Hamburgo. Hamburgo vai passar lá um bom tempo, dois meses. Aí vai ficar mais ou menos isso. E o mais interessante que vai Raimundo Sodré, Bully Bully e Matheus Aleluia. O que vocês vão fazer lá, Sodré? Muito samba. Muito samba, né? Mostrar assim, o Matheus Aleluia tem aquele lado bem místico, né? De Cachoeira, o pessoal do Gigi, do Banto, aquela coisa muito forte, né? E o pessoal do Beat Gabou, que é aquele samba bem... O samba de lata, mas que joga duro também. E o Bully Bully que já traz a tradição do Repente e tal, né? Exatamente, é muito bonito com o samba, né? Que a gente samba. Pode ser um musical, onde vão ter as meninas que sambam também com a gente. Você chama Legend of Samba? Legend of Samba. Espetáculo. É, eu vou fazer Hamburgo, depois Zurich e no próximo ano a gente retorna para fazer Viena. Legal. Chega até a Ásia. O samba baiano ganhando... Ah, é? Ganhando aí, ó. Esse samba é, com o fendê, viu? Bacana. E também eu quero falar o seguinte... É... Eu sou o bebê da turma, né? Você é o Catulinha? Eu sou o Catulinha. Seu aniversário é segunda-feira, dia 23 de julho, 60 anos. E vai estar acontecendo um super show no teatro Dona Canola em Santo Amaro, né? Em Santo Amaro. Vai ter uma turma boa. Jerônimo, Lazo, Luiz Caldas, até o Zé Cabaleiro já está confirmando aí para mim. Legal. É, João Sereno, Luiz Saraque, Roberto Mendes, Jorge de Portugal. Meu Deus, é tanta gente. Desculpe-se para o Tato Mendes. Esse show vai durar três horas. Ah, vai. Três horas, exatamente. E depois tem aquela maniçola. Ô, meu Deus do céu, vai ser bom. Então, quem está assistindo a gente aqui... Pessoal da chula lá para a gente ficar animando, salvando. Quem está assistindo aqui o Soterópolis ou em Salvador ou em outra cidade próxima, Santo Amaro fica ali pertinho. Lá no Teatro Dona Canola. Programão, segunda-feira, comemorar aí os 60 anos de Raimundo Sodré. Pois é, depois a gente faz em Pirá, faz em Salvador, eu vou fazer uma comemoração. Mas tem que começar aí com o Soterópolis. Soterópolis, muito obrigado pela sua presença aqui no Soterópolis. Boa viagem, feliz aniversário aqui, toda a equipe do Soterópolis aqui. Muita música, muitas inspirações aí. E até a próxima. Obrigado. Valeu. Bom, e por hoje é só. Até semana que vem com mais uma edição do Soterópolis. Curta um pouco mais da música de Raimundo Sodré, ou melhor, Raimundo Sodré. Uma ótima semana para todos. E aí, coração que me engana, faz de conta que ama e me deixa na mão. Quando o amor me desama, o que você defuna é o seu alemão? E aí, coração que me engana, faz de conta que ama e me deixa na mão. E aí, coração que me engana, faz de conta que ama e me deixa na mão. E aí, coração que me engana, faz de conta que ama e me deixa na mão. E aí, coração que me engana, faz de conta que ama e me deixa na mão. e aí, coração que me engana, faz de conta que ama e me deixa na mão. Obrigado.